Fortemente é o Salmo 46 Oremos o Salmo 46 Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus Oremos o Salmo 46 Com toda a nossa fé Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na hora da angústia Deus é o teu socorro e a tua fortaleza É o socorro bem presente na hora da angústia Portanto não temeremos Ainda que a terra se mude E ainda que os montes se transportem para o meio do mar Portanto não temeremos Ainda que a terra se mude E ainda que os montes se transportem para o meio do mar Ainda que as águas rujam Ainda que as águas rujam E se perturbem Ainda que os montes se abalem pela sua braveza Ainda que as águas rujam, moído E tal, esse negócio aí da política das guerras Ainda que os montes se mexam pela sua braveza Os reis da terra que são os montes Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário da morada do Altíssimo Olha O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Diga isso com muita fé E batendo o pé direito no chão O Senhor dos exércitos O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio É o Deus de Jacó que é o teu refúgio É O mal por si se destruirá Não temas Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus Deus dá escape ao seu povo Os gentios se embravesseiros Os rendes se moveram Ele levantou sua voz E a terra se derreteu O Senhor dos exércitos está conosco Diga comigo O Senhor dos exércitos está conosco Diga O Senhor dos exércitos está conosco Novamente O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Vinde Contemplai As obras do Senhor Que desolações ele tem feito sobre a terra Vinde Contemplai As obras do Senhor Que desolações ele tem feito sobre a terra Aqui é taivos e sabeis que eu sou Deus Serei exaltado Entre os gentios Serei exaltado Sobre a terra Aqui é taivos e sabeis que eu sou Deus Serei exaltado Entre os gentios Exaltado Exaltado sobre a terra O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Diga amém 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 e amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Em nome de Jesus, amém. Que esse salmo se cumpra em nossa vida.